Oi meninas, tudo bom? No Difícil de Folocar de hoje, gente, eu vou estar recebendo aqui a Blogueirinha do Fim do Mundo, gente Também conhecida como Maria Bupi O Bopi? O Bompi? Ai, não sei, gente É porque vocês sabem, né, gente, que nós blogueiras, a gente sempre tem dois nomes, né Tipo eu, que eu sou Blogueirinha, me chamo Xanaína Horta Tipo a Boca Rosa, ela se chama Bianca Andrade E por aí vai, né, gente, tudo bom? E ela que é a Blogueirinha do Fim do Mundo, se chama Maria Bupi Então, no vídeo de hoje, a gente vai conversar com ela Vou ser bem sincera com vocês, que não dava muito afim, né Mais um show, mais uma vez, sempre insistindo pra eu fazer esse tipo de conteúdo Com pessoas que eu não quero Então, tá começando o Difícil de Folocar! Oi, Blogueirinha do Fim do Mundo, tudo bom com você? Tudo com você, meu amor, muito bom te ver, Blogueirinha Ai, que bom também, eu tive super essa ideia, né, de te chamar, sabe, pro programa, né Porque você também é Blogueirinha também, só que do Fim do Mundo, né E tem essa diferença da gente, né Eu vou ser um pouquinho mais íntima, te chamar só de Fim do Mundo, tá? Ai, fechou, e eu vou te chamar de como? De Blogs Fechado Eu super gosto, sabe, dessa coisa de chamar Blogueiras, né Pra ver que não tem rivalidade entre a gente, né Não, nenhuma, acho você super legal, adoro Ah, tá Então, Blogueirinha do Fim do Mundo No seu último vídeo, eu vi que você fez as malas, né Pra onde que você viajou? Então, eu primeiro, antes de tudo, queria dizer que eu sou uma pessoa que eu acredito que tem valores mais importantes do que a vida Como a liberdade Então, eu quero ser uma pessoa livre, eu quero ser uma pessoa leve Então, eu resolvi pra Campos de Jordão, né Que é uma casa de campo que eu tenho aqui no interior de São Paulo Meus pais já estavam lá E eu aproveitei, assim, é bem legal Então, convidei alguns amigos E aí, mas foram poucos casais, não teve aglomeração Foram mais ou menos cinco casais Cada um ficou num quarto E a gente passou alguns dias lá Foi uma delícia Então, aquela vibe, tipo Foda-se a vida, né É o que você gosta, né Adoro Foda-se a vida, gente Vou te falar Eu tava numa festinha, assim, super furibada Só de blogueira Se você quiser, eu te chamo também Ai, por favor Eu quero Eu tenho uma receita ótima de gin tônica Eu não moro no Rio de Janeiro, né Não sei Você é do Rio, né Você é carioca Mas agora tá no Rio? Claro que não Tá louca Tá de aleito Ai, desculpa Que louco que eu sei Idiota Ok Então, enfim Deixa eu te falar uma coisa Eu não sei se você sabe, né Mas eu moro com a minha mãe A Anitta A Maite O Lu Luciano Rook, né Que você não é tão íntima Sabe O Lu Todo mundo, assim Tá morando, né Todo no mesmo prédio, né No mesmo condomínio, né E aí eu quero saber Se assim como nós Você também já aprendeu A fazer faxina Eu acho que eu Particularmente sou uma pessoa Que não me dou muito bem Com faxina Tipo, eu não Eu, particularmente Não gosto Então, eu conversei com a Valéria Que é uma moça Que vinha aqui Três vezes por semana E aí eu pedi pra ela Ficar aqui Dormir aqui Foi super comum Um acordo Ela super falou Que queria também ficar Ela tem filhos, né Ela tá conversando com eles Pelo WhatsApp E eu acho que cada um Tem que abrir mão de uma coisa, né Eu, particularmente Tô abrindo mão Em algumas coisas E ela abre mão De meus filhos Eu acho que faz parte E eu tô vendo Que você é super legal Super gente boa, né Não, eu sou super A Valéria é super Da minha família A gente tem uma vibe Muito boa Eu sou muito Da vibe positiva, sabe Eu acho que A gente tem que ter Gratidão pelo coronavírus Porque ele tá Dando muita possibilidade Da gente fazer Coisas novas na vida Então, covid-se Mas me fala Qual que é a sua profissão? Então, eu sou formada Em administração Então, eu trabalhei Não fiz odonto? Você é loira Eu pensei que tivesse feito odonto Não, não Não, blogs Eu fiz administração mesmo Trabalhei na empresa Da minha família Durante algum tempo Dos 18 aos 20 Foi super difícil Assim, foi uma época De aprendizado muito grande Mas aí eu abri A minha própria empresa Então eu super indico Pra quem tá assistindo Eu começar a empreender Eu acho que o momento É agora E é isso Meu pai também me emprestou 100 mil reais Pra começar E agora eu tenho Na própria empresa E eu tô muito feliz É isso Que ela tá dando super certo História incrível, né? Não sei se você sabe Mas eu fiz medicina, né? Junto com a Thelma Do BBB Não sei se você conhece A que ganhou o BBB Então Eu fiz medicina Junto com ela, né? Só que tipo A Thelma Ela teve que trancar Pra entrar na Big Brother, né? É Essas prioridades, sabe? Então eu fiz Só que eu fiz técnico De medicina, né? Que eu não queria ficar Muito tempo também, sabe? E você não tá na linha de frente Agora Nos hospitais Porque Você é egoísta? Porque eu tenho medo Uma que eu tenho medo Bastante Outra que eu também não Não faço looks Né? Tem trabalhado muito também Tem muito tempo trabalhando Sabe? Então eu acho que tipo Não é minha vibe Né? E sem contar Que a gente não tá tendo Tempo de vlogar lá dentro Sabe? Sim Então como é que eu vou mostrar Minha rotina? Me conta Não, realmente Você tem toda razão Eu não tinha pensado Por esse lado Fim Me conta como é que tá Seu home office Nossa, vlogs Pra mim tá sendo ótimo Porque eu tô trabalhando Demais Acordo cedo Sabe? Eu coloco uma roupa Como se eu estivesse Indo pro escritório Eu tô trabalhando demais Eu tô trabalhando No e-commerce Realmente muito trabalho Não, peraí Peraí Trabalhando demais não Não bem não Mais que médico Você não tá trabalhando não Tá? Porque se a gente for contar Mais ou menos Você fica oito horas Trabalhando Você já viu Quanto tempo fica um médico Trabalhando no hospital? Já teve essa noção? Acho que não Pra você tá falando Uma coisa dessa Se a gente colocar No papel Vocês ficam muito tempo Inclusive sentados Sem fazer nada Só tomando cafezinho Comendo o tempo inteiro A gente não Tá? A gente não Então, meça suas palavras Antes Antes de falar uma coisa Que você nem sabe direito Fica até ofensivo Pra mim Pra tema principalmente Concordo Não, você tem razão Professor também Quem é você tem Pra falar de roupa De look Olha só a roupa agora Não sei se você tá vendo Olha meu look Isso aqui sim É look de home office Olha só Que look incrível Terninho Tudo combinando Tá vendo? Isso aqui foi caro Foi barato não Você tem razão Desculpa É só isso? Não, é que eu concordo Geralmente Você não vai fazer os stories? Você desculpando? Vou Vou fazer Não tem que fazer mesmo Vou fazer É lá que você resolve Nossa Eu vou até um climão Aqui agora Vamos mudar de assunto? Vamos Por favor Eu não tô aqui pra isso Tá? Eu não gosto de Briga de blogueiras De jeito nenhum Jamais O que você tem mais aprendido Com essa quarentena? Fim Olha Eu fico até emocionada Quando eu falo Eu aprendi a fazer Feijão Na panela de pressão Mentira Aham A Valéria me ensinou E era um super desafio Assim pra mim E eu tô muito feliz Que eu consegui Passar por esse obstáculo E eu consegui fazer Ai que linda Eu não comi muito Né? Porque eu queria Eu preciso ficar em forma Pra quando voltar A quarentena Eu tá com o meu corpo em forma Mas Mas pelo menos eu fiz A Valéria comeu A Valéria comeu Eu tô me tornando Cada vez mais vegetariana Então Vegana? Ah não Ai 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 Assim não vai dar Ai assim não vai dar Com você Caramba Afim Eu sei blogs Mas é que eu gosto de ovo Eu preciso do ovo Pra minha carapioca Não assim não dá Ovo não dá Não gente Não tem nem Como continuar esse programa Tem que ser vegana Eu sou vegana restrita ainda Sou ativista também Eu vou atrás Eu corro atrás Sabe? De jeito nenhum Não aceito Mas por que que agora Tá todo mundo sendo militante Por que que agora Tá todo mundo sendo militante De alguma coisa Por que que tá todo mundo Me cobrando Que eu me posicione Por que? Você não vai se posicionar Contra isso Tem que se posicionar Quantas linhas Tem que ser o textão Não faço textão Cara Não faço textão Engajamento É três linhas no máximo Entendeu? Por que agora Tá todo mundo Cobrando posicionamento Gente Tem assuntos que não se discute Religião Política Não tem que se falar Sobre isso Não tem nenhum IGTV Seu sobre isso? Não Nossa Você é uma vergonha Desculpa O mínimo Era você fazer dez minutos Falando o porquê Comi ovo E o quanto você tá arrependida Tá bom, Blogs Eu vou pegar Esses conselhos seus Eu vou pegar Esses conselhos Eu vou aplicar No meu dia a dia Mas você pode ser Minha coach De repente Não E deixa eu te perguntar Uma coisa O que você tá achando Da minha mãe Anitta Fazendo lives Tentando aprender Sabe Sobre política Eu posso ser muito sincera É um pouco polêmico Mas eu Não gostei Eu acho que É o ó E isso Eu acho que cada um Tem que ficar na sua caixinha Entendeu? Então assim Blogueiras fazem blogs Meninas usam rosa Como você Como eu Também tô de rosa Meninos usam azul Cada um no seu lugar Não precisa misturar Senão a gente Fica um pouco mais confusa Nossa, Fim Eu concordo totalmente Com você Totalmente Ainda bem Alguma coisa A gente tá mudando Gratidão Gratidão Sim Me mostra um pouquinho Do seu look Então pra eu ver Sim Agora que a gente tá amiga Né? Vou mostrar Sim Então eu comprei isso Num outlet Em Miami Ó É uma T É uma T-shirt Tá vendo? Que ela tem rosa Porque eu sou menina Bem feia Bem feia E uma calça Uma calça bem unjustinha Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Nossa, você parece Nem pra esse blogueira Credo Então, porque Pode te contar uma coisa Blogueira? O quê? Você não é bem Financeiramente É isso Não, meu amor Eu não sou blogueira Não sou uma blogueirinha Eu sou atriz Meu nome é Maria Bop E a blogueirinha do fim do mundo É uma personagem minha Sinto te dizer Ai, eu não acredito Desculpa Ai, eu não acredito, gente Não, peraí Peraí Só um minutinho Será que eu não tava sabendo disso? Não, tudo bem Eu falei com a sua produção Caramba, eu pedi blogueira Eu pensei que ela fosse blogueira E você está fazendo isso comigo? É sacanagem Eu queria guerra de blogueira Ela é uma atriz aqui Agora Vou ter que fazer uma outra entrevista com ela Achei bem ruim isso de vocês, tá? É por isso que eu não gosto de fazer nada com vocês Tá entendendo? Vocês são uma merda Uma porcaria de emissora Eu odeio vocês Com todas as minhas forças, tá? Caramba Ai, que ódio Que ódio Que ódio Gente Que saco Eu me atirei um pouquinho Porque eu não tava sabendo, tá? Eu pensei que você fosse blogueira mesmo, né? Não tem problema nenhum Eu entendo a decepção Desculpa Não, inclusive assim Metade pra mais, inclusive Das coisas Acho que eu falei com você Era tudo uma brincadeira Minha também Não que eu pense desse jeito Não tem nada a ver com isso, tá bom? Eu deixei isso bem claro pra você Que ótimo Que bom Que bom Acho bom Como é que você fez? De onde será essa ideia De fazer a blogueirinha do fim do mundo? Sabe? Então, eu queria Tá zombando da gente Que é blogueira de verdade, né? Fica uma coisa chata, sabe? Na verdade Eu não sinto Eu não tô tirando sarro das blogueiras O que eu faço Eu provoco um pouco as blogueiras Porque a minha personagem Blogueirinha do fim do mundo É uma personagem que faz Principalmente críticas políticas Então, eu só quis fazer Dar uma cutucada nas blogueiras Que muitas vezes Não querem falar de política E não acham que política É um assunto importante E aí eu faço Eu faço uma Eu junto esses dois universos Que não se misturam Foi por isso que eu criei essa personagem Não sei se você entende, né? Porque se a gente se posiciona A gente perde seguidores E é muito importante, né? Imagina eu perder metade das meninas Que me seguem É, realmente Eu acho que as blogueiras Perderiam alguns seguidores Mas também ganhariam muitos outros Eu, por exemplo, como atriz Eu tinha 39 mil seguidores Blogueirinha, assim, não é nada Você sabe, né? É lixo Me desculpa Eu vou sem querer Meu jeitinho de cedo, assim Enfim Então, eu tinha 39 mil Quando eu comecei a fazer Minha personagem Agora eu tenho 330 mil Claro, não é perto do que você tem Nossa, já bateu 100k Já bati 100k Então, você já postou foto com balão Ou não vai postar foto com balão De 100k? Não postei Porque, de fato, eu não sou blogueirinha Mas eu agradeci ao meu público Falei, valeu aí, galera Eu queria até saber de você, né? Se você acha que, por exemplo Se eu me posiciono Eu acabo partindo Ou pra direita Ou pra esquerda E, às vezes, eu tô tonta Eu não sei pra onde que eu vou Eu queria saber de você isso, sabe? Assim, como fazer Sem partir pra um lado? Sim Até porque eu prefiro ser em frente Eu acho que sim Hoje tem essa polarização Direita e esquerda Mas eu acho que seria um bom começo Por exemplo, falar pautas que você gosta Ou pautas que você acredita Ou coisas que você acredita Sem ter que escolher um lado Então, tipo, se você acha Que, por exemplo Que o SUS tem que existir É uma coisa que as pessoas Acreditam que tem que existir Então, eu acho que você pode dizer Viva o SUS Às vezes, assim Se posicionar com algumas pautas Mas não necessariamente falar Sou de esquerda Sou de direita Com coisas que você se identifica Eu acho que é isso Eu acho que vai aos poucos Mas eu acho que, hoje em dia Muitas meninas E meninos também Tutupão Querem saber, sim Se você é de direita Ou de esquerda É verdade É verdade E aí? Como é que a gente faz? Eu assumo que eu sou de esquerda Podem me xingar Não tem problema Eu, enfim Me identifico Inclusive, menina Deixa aqui nos comentários Se vocês querem pular pra ela Tá bom Ela falou que pode xingar Então, tudo bem Isso Pode me xingar São pautas que eu me identifico mais Mas, assim Acho que você tem que escolher Um lado que se identifica mais Eu não sou brasileira, né? Tá? Deixa eu ver Então, assim Não tenho nem muito o que falar Mas eu também fiz campanhe ali, não Porque tava super na moda Fazer a campanhe ali, não Inclusive Deixa eu colocar todas as fotos De ele não Que eu fiz De montagem também Que eu fiz Porque eu achei super importante Né? Eu entrar também Nessa moda do ele não É Mas, né? Também, em contrapartida Eu também coloquei ele sim Porque tava na moda Um pouquinho menor Mas como também tem que estar Nos dois nichos Então fui ele não E ele sim Entendeu? Entendi Aqui nos Estados Unidos, né? Não tava na moda O ele not Nem o ele é Mas acho bom Que você vai pros dois lados Assim, você não pede Patrocinador de nenhum lado, né? E quem vota em branco? É preconceituoso? E você na classe agora Artística com certeza, né? Que você tá falando que é atriz, né? Pra todo mundo se gabando Que é atriz, né? Ah, foda Melhor atriz de todas Ah, que me enganou Ah, que fiz a bobininha de bota Sim Eu sou atriz Eu sou atriz Eu fiz a Bruna Sua peixinha Nossa, sério? Sério Eu também sou atriz, né? Não sei se você sabe disso, né? E eu também tava Eu tava escalada Pra fazer Helena Que Helena? A primeira Helena blogueira Do Maneco Ah, jura? Na próxima das nove? Sim, só que aí ele veio a falecer Enfim, não deu Ele faleceu? Faleceu Por isso que teve a última Helena lá Que eu não sei quem foi Mas ia ter Helena blogueira Depois pesquisa só Já que você é atriz, né? Eu queria saber se você Foi muito comparada com a Débora Seco, né? Já que você tá falando aí Que fez Bruna Sua peixinha Ela também fez Bruna Sua peixinha Ela fez filme Fez, ela fez o filme em 2011 Ela fez a série em 2015 Que me chama de Bruna Mas eu não fui muito comparada com a Débora Porque são duas coisas muito diferentes E a Débora é um... Não, 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 não Tá? Não é, não São personagens, sim Tá? São personagens bem parecidas É a mesma, é a mesma personagem E ela ainda vive a Bruna Vive Mas é que a gente fez abordagens muito diferentes A série é muito diferente do filme, assim E a construção da personagem também foi diferente Então eu nunca fui muito comparada com a Débora Acho que é normal as pessoas no começo Talvez compararem quando estão assistindo a série Mas depois que vem que é muito diferente Mas a Débora, assim Ela é irretocável, né? Atriz, maravilhosa Com muito mais experiência do que eu Ah, ela é uma deusa Não tenho nem o que falar dela Eu não acho muito Não acha? Não É gosto, né, blogs? Desculpa seu gosto Tá um pouco falho Desculpa, mas enfim Pode continuar Não quero te atrapalhar É isso Foi Ela fez o filme muito bem E eu fiz a série Você chegou a ver o filme Pra fazer a sua personagem? Assistir o filme, sim Logo no começo Uma das primeiras coisas que eu fiz Foi assistir o filme Pra fazer totalmente diferente dela? Ou pra fazer igual mais? Pra imitar ela igualzinho Igualzinho o que ela fez Não, mentira Não, eu acho que era importante assistir o filme Já tinha visto no cinema, na verdade Antes de eu ser a... Antes de eu ser a... Olha aí o blogueirinho Antes de eu ser a Bruna Sufichinha Eu já tinha visto o filme Mas aí assisti de novo Mas... É... Foi, de certa forma Uma inspiração, claro Mas era importante diferenciar também Fazer... Tentar fazer coisas diferentes Pra também não parecer uma repetição Sim, então você Então você meio que fez questão De fazer diferente o dela Porque tava ruim Né? Pra entender direitinho O que que é isso? Tá aparecendo... Tá aparecendo o Léo Dias Procurando um furo de reportagem Pra colocar uma manchete Nossa, nem fala dele Nem fala dele Que eu tô cheia de áudio Que eu mandei pros meus amigos Ele sabe tudo Eu tô aqui morrendo de medo dele Nem fala dele Se liberta Usa a Anitta como exemplo Se liberta das ameaças Vai, blogueirinha Se joga E depois que você fez a Bruna Surfechinha, né? Que foi seu principal personagem Da sua carreira, né? E depois disso Você voltou a fazer figuração Só pra... Eu tenho uma noção Ou você não fez figuração? Não, não voltei a fazer figuração Eu comecei fazendo figuração O que faz figuração? O que faz figuração não é artista? É só pra eu entender direitinho Não Não Eu comecei fazendo figuração A primeira coisa que eu fiz na vida Como atriz Foi figuração Mas aí, ó Me chamaram pra mais perto Da câmera Mas eu não voltei a fazer figuração Nada contra Mas não Não é bonita O que? Nada Falei nada Falei nada Ah Não sou bonita, blogueirinha? Não, não falei isso, não Não, não falei Não, não Chega muito perto Por favor Não chega muito perto Ok Mas eu não falei isso, não Tá? Deixando bem claro Mas você acha que agora A figuração também vai sofrer? Ou não muito? Porque Sempre sofreram Então já estão acostumados É Figuração Realmente Sempre são mais desvalorizados Acho que vão sofrer até mais Eu nunca fiz figuração Que loucura Sabe? Me chamar Eu fiz chiquititas México Como protagonista? Sim, lógico Fui a Mili Na versão México Você foi a Mili? Isso E na versão Milão Eu fui Milão, entendeu? Depende Você pode falar Um pouquinho espanhol pra mim? Ou italiano? Claro que é de Opoero É minha língua latina Amo Super É uma língua riquíssima Sim Você está em palavras Em espanhol Ou não? Sim Eu fiz uma série Na Argentina Eu fiz como atriz Em sério Repite Assim Tipo Só todas as pessoas Que estão vendo Entendem Que nem todo mundo Eu fiz uma série Na Argentina Chamada El Host Falando em espanhol Procura no YouTube Meu nome é Maria Bocca Então você é bem de carreira Aparentemente Não melhor que a Débora Seco Mas estou indo Estou fazendo meus passos E por que você está na internet? Se tu foi em mente de carreira Ah, gente 2020 Tem que se reinventar Fui pra internet Não Você é blogueira Você sabe Eu não sei se você sabe Mas pra classe dos atores É muito nichado TV Teatro Primeiro vem o teatro A TV está logo assim Pertinho do teatro Sabe? Está bem perto E depois Muito depois Bem lá embaixo Está a internet Então você fazer Você que é atriz Que já fez TV Que já fez Você já fez teatro ou não? Fiz Fiz um pouco Fiz um pouquinho só Bem pouquinho Fez TV Fez teatro E pra internet É Você vai ser muito julgada Pela Maitê Fim Deixa eu te fazer outra perguntinha Já que você criou essa persona Persona, né? Não sei se você do teatro Deve saber o que é persona Eu sei O que é persona? Não sei Personagem Personagem Ok A gente que é preguiçosa E gosta de falar Que é do teatro Inclusive bem dá pra ver mesmo Pelo seu cabelo Que você é teatral Que não toma direito Não penteia Não toma banho Essas coisas assim Dá pra perceber Isso porque é do teatro Sabe? Tá? Queria deixar isso bem claro Mas, né? Como você é do teatro E na internet Fez essa persona, né? Que é a blogueirinha do fim do mundo Eu quero saber se você já conseguiu Ganhar algum dinheiro com isso Com a Morana As Permutinhas Comecei a blogueirinha do fim do mundo Em fevereiro Não ganhei um centavo com ela Porque é isso Eu fico falando de política, né? Que marca que vai querer me representar? Que marca que vai querer me pagar? Tô aqui Difícil Mas você não pretende expandir mais a blogueirinha do fim do mundo Pra falar de looks Todo dia postar um lookzinho Mas posso te falar uma coisa? Pra que que eu vou fazer isso se já existe você? Muito maravilhosa ocupando esse lugar Pra que que eu vou fazer isso? Ai, obrigada! Obrigada! Ai, eu vou falar isso também pra Bianca Andrade Pra Evelyn Hegley Também tem que falar isso pra Rafa Kalimann Vou falar É isso, já é uma pena mesmo Mas se você expande mais, sabe? Falar um pouquinho mais de você Da sua vida Do seu dia a dia, entendeu? Talvez você consiga com as marcas que te patrocinem Vai ter que se maquiar Vou cuidar mais do meu cabelo Vou fazer isso Vou fazer isso Talvez Talvez seria bom ganhar dinheiro fazendo coisas assim Não é ótimo, menina? Milhões, milhões, tá? Vou te falar O que eu faço aqui no multishow É só uma brincadeirinha que eu faço Tô brincando aqui no multishow, sabe? É meio que isso, né? Tô brincando de ser no multishow De ser mal falada Sabe? Essas coisas assim, né? É brincadeira Mari É Maria Fim Maria Vamos te chamar agora, gente? Eu queria agradecer você Por ter participado, viu? Do programa, tá bom? Eu, assim Escolhi, tá? Não fui eu Mas eu gostei muito, né? Principalmente da primeira parte Que eu achava que você era blogueira de verdade Se eu soubesse que você era só uma atriz Que fez Branco Pichinha E ainda, assim Tá tentando ser atriz da Globo Não tá conseguindo Eu não teria chamado Tá deixando bem claro Eu gostei da sua participação Eu também adorei a participação Adorei estar com você Adorei aprender mais sobre o universo das blogueiras Porque é um universo realmente muito enriquecedor Muito obrigada pelo seu convite Obrigada a você, viu? Beijo Beijocas Tchau 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 Obrigado.